Colocado o Fribog, aproximação para Eagle Princess, faltando apenas o favorito de gola lá por fora. Chegou e coloca-se, vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados. Atenção, foi dada a partida para o sétimo paro, partida boa. Tina Cameron, toma a ponta, vai sacando cabeça e pescoço e levantagem. Avança pelo meio, o Gogo de Job, lá por fora. Fribog já tomou a terceira, tomou a segunda, avança, tendo a primeira. Tina Cameron e Fribog, cacique da aldeia em terceiro. Gogo de Job em quarto, em quinto Itaperuçu, em sexto Eagle Princess. De gola hoje, corre de trás, na antepenúltima colocação. Perútil por dentro do Ídolo Pop, última tua, Energia Inascente. Final da reta oposta e entram pela grande luta. Fribog tem a ponta, Itaperuçu, em segundo, cacique da aldeia lá por fora, em terceiro. Tina Cameron se atrasou para quarto, o Gogo de Job em quinto. Lá por fora, de gola em sexto, tomou a quinta e tenta a quarta. Em sexto, vai atuando o Gogo de Job, lá por fora, Ídolo Pop. Já aparece em sétimo, penúltimo por dentro, Eagle Princess. E última, Energia Inascente, final da grande curva. Vários animais embolados. Fribog tem a ponta, contorna a curva chegada e entram pela reta final. Fribog e cacique da aldeia vão lutando pela primeira, com o Gogo de Job avançando. Avança por fora, de gola, tomou a quinta, tenta a quarta. Pisar os quinhentos, os quatrocentos do vencedor. Vai avançando, cacique da aldeia tenta a primeira colocação. Itaperuçu avança por fora e procura uma passagem lá por dentro. Ídolo Pop, pisar os trezentos do vencedor. Itaperuçu tem a ponta, cabeça e pescoço de vantagem. Cacique da aldeia em segundo, vai avançando lá por dentro. O Fribog, Ídolo Pop, procura uma passagem. Pisar os duzentos, Itaperuçu tem a ponta, cabra fora. Cacique da aldeia com o Degola avançando. Degola avança por fora, Itaperuçu na ponta. Com dois e três, cobre em vantagem. Cá por fora, Degola e cacique da aldeia lutam pela segunda. Itaperuçu, firme. Cruzam a faixa final. Itaperuçu, cacique da aldeia, Degola, Ídolo Pop, pisar os trezentos do vencedor. Vamos aguardar o placar.